Ué, tá com sem graça aqui, não tem nada o que fazer. Vamos fazer aulas interessantes? Mas o quê? Que tal a gente dormir num lugar diferente hoje? E mais um? A gente já dormiu em tantos lugares da casa. E se a gente não dormir na casa? E você tá sugerindo o quê? Ué, a gente pode dormir na academia lá embaixo. Como? Dormindo? Você não é que a gente dormiu nos aparelhos? Exatamente. Bora chamar a Nath? Bora. Boa noite, meu pai. Tivemos uma ideia. E você vai participar. Nós vamos dormir na academia hoje. Por que eu não? Você quer sim, você mesmo tem escolha. A gente já trouxe uma coisinha. Foi firme. E vai. Bora chamar o pai, vamos. E o quê? A gente vai dormir na academia. E você vai também. E vamos te desafiar. Agora cada um vai pegar o que precisa pra passar a noite lá. Eu vou pegar meu celular e um prendedor de cabelo que a gente vai fazer exercício. Eu vou pegar minhas maquiagens, né? Porque eu tenho que dormir bonita, né? E eu, eu vou preparar a minha mochila. Eu vou levar esse jogo pra gente ter o que fazer. Eu vou levar meu celular e o que eu tô morrendo de fome. Eu vou levar meu celular e o carregador, né? Pra não... Pra não acabar baterindo, né? Até porque eu não sei nem se a gente vai conseguir dormir. Então eu vou ter que precisar de algum entretenimento. Eu vou levar água porque eu não vou passar sede. Precisa não ouvir lá que tem uns copinhos com um filtro. Já tem água. Ah, então tudo bem. Vamos levar esse colchonete aqui. Vamos fazer o bolso do celular. Isso não é comportar o suficiente pra dormir. Mas é melhor que eu dormi no chão. Ou na máquina. Eu escolho minha máquina primeiro. Eu vou dormir na esteira. Eu vou dormir no negócio de perna. Eu que não dormo na máquina de academia. Eu vou pensar, eu vou dormir. Eu vou fortuar. Como parece, arruma logo que você vai também. Aonde? Dorme na academia, bora. Vamos levar a chuva. Já estão prontas. Eu vou pegar outras coisas. Eu já sei de levar as coisas. Eu trouxe a bolsa. Dá pra botar as coisas aqui. Os jogos. Não, eu vou bem. Gente, eu vou levar pra mim. É uma brincadeira, gente. Eu vou levar pra mim e pra Vizy. Porque eu acho que... Porque o resto tem cobertor lá. Eu não tenho, não. Eu já peguei. Alguém viu minha troca? Não, eu não vi não. Não. Brincadeira, sério. Eu não vi não. Eu sei que você trouxe maquinhagem. Sim, do que mais eu preciso. Bora, Letícia. Bora. É pra ver. Cheguei, cheguei. Fica, aonde você adquiriu isso? Na farmácia. Vou comprar. Vou comer esse sanduíche depois. Eu tenho que dar uma malhada pra pegar essas coisas. Calorias. Nossa, vai ser muito bom. Ai, você tá gostando. Básico e necessário. Pra são 11 pra mim. Nossa. Já chega no lugarzinho pra dormir. Eu vou dormir aqui. Eu achei o meu. Vai dormir sentada. Eu achei o meu. Vou dormir aqui, que a cadeira é encinada. Olha que massa. Você vai dormir sentada? É, eu não vou sentada. Eu vou limpar a palavra. Eu vou limpar a palavra. Eu vou comer que eu passei. Você vai dormir aqui? Tô. Gente, tem mulher aqui. É claro. Não tem menino. Não tem menino. Não tem menino. Ah, eu tenho banco. Dá pra dormir aqui. Eu vou dormir aqui. É fechado. E agora? Eu vou dormir em Espanha. Eu vou dormir. Não tem menino pra dormir. Eu vou dormir. Ai, você caiu. Eu vou dormir. Não tem menino. Não tem menino. Não exatamente, mas... Eu que caibo ali. Caibo? Caibo. Esse, ó. Eita. Ó. Ó, ó, ó. Pronto. Perfeito. Minha vez, Juli, fala. Belém. Eu vou falar aqui pra vocês. Eu adoro, esposa. Eu adoro. Poxa, pô. Você quer dormir lindo? Eu tô sentada. Sim, é lindo. Agora eu comecei a malhar mesmo. Já comecei a malhar o braço. Não, a gente tem que ir em casa. Não, amor. A gente sempre precisa de nada. Esse lugar já tá muito legal. 17,00. É isso. Dá pra esse momento. Tem que ter um jeito mais exercitado, de saber disso. Gente, já são 11,56. Meia noite, o bolso dele vai vir aqui, fechar a academia. Nós temos que se esconder. Tá bom, não, não. Não tem pena. 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 Não, não tem pena. Não, não tem pena. Vambora. Eu tô com chato. Como é que você está linda? Meu Deus. Seca de set. Gente, tem muito pouco copo Então o canal vai pegando o seu Separa aí pra a gente não ter que Gastar mais copo Esse não vai acabar Vou deixar o meu aqui Já perdi uma calorita Isso é fácil Eu posso ter um segundo Agora eu vou ficar com o músculo Esse tá muito ruim Eu quero mais pesado Gente, eu consegui 30 segundos Eu vou alcançar a casa Eu quero fazer mais do que 30 segundos Eu quero fazer 1 minuto Então já deixa o like pra me dar boa sorte Bora jogar 1 Você coloca o número 1 Você pode pedir pra ver as cartas de alguém Eu quero mais do que 30 segundos Eu quero mais do que 30 segundos Eu quero mais do que 30 segundos Valei Tem quantia coisa? A casa É muito boa O que foi? Perfeito 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 Amarelo Amarelo Quero 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 O que? O Cudinho apaixonado. Ele estava andando nas ruas e foi atropelado. Cudinho amassado. Entendeu uma música? É uma vez o Cudinho apaixonado. Ele estava andando nas ruas quando foi atropelado. O Cudinho amassado. O Cudinho amassado. Vamos fazer o Tintop. Vamos ver. Está uma docinha. Qual que é a gente faz? Dois de um ao outro. Vamos dormir aí, se não é minha flor de um frio. Vamos ver o outro agora, tá? Olha, eu acho que tem um lugar. Eu sou só um calicário, né? E não gastar docinha para o vídeo, galera. E não gastar docinha para o vídeo. E não gastar docinha para o vídeo. A cor é muito atrás da gente. A cor receita tem que passar atrás. Só que a gente vai ficar bem. A gente vai nascer. Olha como ficou o resultado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigada, Letícia! Obrigada, obrigada, Letícia! A gente chegou a assoprar. 10 likes hoje, bora! Eu não consigo dar uma coisa, eu não consigo dar uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Vai, a clã é solidária. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Agora vou em volta. Deixa eu na ladeira com a mão. Uh! Amor de dente! Leta, vive o meu carro. Dente! Olha o que eu achei aqui. Anca! Eu duvido vocês fazerem isso daqui. Mas eu nem tenho flexibilidade. Por isso que é um desafio. É o máximo que eu consigo! As pernas mais pra cima. A gente não é só assim. Esse é mais fácil. Como é que isso é mais fácil? Aí sim, essa outra pessoa fica assim. Aí eu pego meu pé, aí eu fico assim. Eu ajudo vocês. Eu ajudo vocês. Você fica assim, você coloca os seus pés, as suas mãos aqui. Meu pé tá fofo. Vai, bota a mão que eu vou deixar. Vai, bota a mão que eu vou deixar. Vai, bota a mão que eu vou deixar. É, bota a mão aí. Mas eles são muito ruins. Ai, gente. Acho que foi que eu ganhei de uma posição de calma. Não, não dei força. Vai, deixa eu ver embaixo. Essa é fácil. Essa daí é muito fácil. Vai, bota a mão que eu vou deixar. Vai, bota a mão que eu vou deixar. Vai, bota a mão que eu vou deixar. É, sim. Vai, bota a mão que eu vou deixar. Vai, bota a mão que eu vou deixar. Aí, ó, aí. Que pedra. A gente tá sentando a escolher um pose de óleo pra três pessoas. Ah, essa, essa. Essa aqui não é possível. Aleluia! Finalmente, uma pose! Eu tô com sono, pessoal. É, eu tô com sono. É, eu tô com sono, pessoal. É, eu tô com sono. Cadê a Chloe? Cadê a Chloe? Cadê a Chloe? Eu gosto de ser um caminho. Eu amei a minha descoberta. E agora eu continuo com essa privacidade toda. Boa noite, gente. Eu tenho que ver como não tá, gente. Se você gostou desse vídeo, clique em um desses dois vídeos aqui pra continuar assistindo o Mundo da Vivi. Tchau, tchau.